Cara, as vezes é uma falta de, sei lá, visão de enxergar o que tá bem na sua frente, ou talvez uma grande prepotência. Acontece que recentemente o CIO da Ubisoft fez uma declaração sobre o Squibones que deixou a galera no mínimo rindo da situação, eu acho. Porque é uma situação meio absurda até, meio engraçada, se você for parar pra olhar o que ele falou sobre o Squibones. E a gente vai comentar sobre isso aqui um pouquinho, vamos falar sobre o que o diretor, o CIO da Ubisoft, o Ives Guillemot, falou sobre o Squibones e sobre o preço desse joguinho maravilhoso. Pois é, então antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e reconectar pro vídeo. Bem, o Squibones é o jogo que tá pra sair agora, né? Faltam dias pra ele sair, ele sai no dia 16. E é um título que, eu acho que como muitos sabem, ele sofreu muitos problemas. Ele era um título de piratas, muitos não sabiam o que ele viria a ser. Aparentemente, internamente, ele é um jogo que sofreu muito reboot, muitos problemas de desenvolvimento, até se tornar o produto que ele é hoje. Que, no final, não foi um produto que muitos esperavam, né? Muitos esperavam algo mais Black Flag, até o meio estilo mundo aberto que a Ubisoft faz, né? Mas focado mais na temática de pirata, sem essa questão de assassinos e etc. Só que não, na verdade, o jogo é um jogo de batalha naval, com foco em online, como se fosse, a grosso modo, até brinco, tipo um diablo de barcos, né? Só que o que acontece, né? Esse jogo aqui, eu tive a oportunidade de jogar o beta fechado dele, eu joguei o late game depois da convite da própria Ubisoft. Ele teve um open beta agora, onde muita gente pôde testar o jogo também. E, minha opinião ainda é a mesma depois de fazer esses testes. É que o jogo é duvidoso, assim, eu não consigo ainda falar que ele vai ser um jogo horrível, porque eu acho que a gente precisa ter aquela experiência de um tempinho jogando e tal. Mas, ele é um jogo, no mínimo, duvidoso. É o tipo de jogo que, assim, depois de testar, eu não gastaria 300 reais pra jogar, pra comprar esse jogo no lançamento, jamais. Porque ele não me parece que vai conseguir se manter divertido. Ele parece que é rapidamente enjoativo. E aí, você tem o CIO da Ubisoft vindo pra falar, né? O seguinte, sobre o preço do jogo. Sobre defender o preço do Scoobones, né? Ele fala que o Scoobones, né? É um jogo muito grande e que as pessoas realmente irão ver o quão vasto e completo o jogo é. É um verdadeiro full, né? Um jogo completo. Triple, na verdade, não triple A, e sim quadruple A, tá? Que nós temos aí pra entregar por muito tempo. Se você não tá muito familiarizado, triple A, né? O AAA é a nomenclatura pra jogos com grandes orçamentos. E o quad A aí seria pra orçamentos maiores ainda. Eu não sei, o quad A não é uma coisa muito utilizada. E a maioria dos jogos que falaram que seria um quad A, eles floparam. Eu lembro que já teve, se eu não me engano, eu acho que um jogo que falou que era o quad A foi o Gotham Knights. Ele se declarou quad A na época, se não me falha a memória. E foi um jogo que não foi tão bem recebido assim, né? Mas assim, eu não sei o que a gente consideraria quad A hoje em dia. Eu acho que talvez um GTA. Mas enfim, no fim a gente fala triple A mesmo. Ah, gastou 100, 200, 300, 400, meio milhão. Triple A, 1 bilhão. O triple A ainda. É um orçamento muito grande, né? Mas ele quis declarar aí o jogo como um quad A, né? Pra mostrar o quanto é o processo, o orçamento e o tempo de desenvolvimento, talvez, ali, do Squid Bones, né? O que ele fala que isso é justificável. O valor, né? Que o jogo, né? Com certeza, vale ali 70 dólares, né? Então, ele disse com essas palavras aí, com essa meio que espécie de arrogância, né? Pra falar que sim, o Squid Bones é um jogo que vale esse preço aí que eles estão cobrando agora. E várias pessoas vieram, né? Meio que dar aquela zoada na internet e falar que, cara, definitivamente, né? Pelo que a gente jogou, porque teve o Open Beta agora, muita gente teve teste do jogo. Ele definitivamente não vale 70 dólares ou 90 dólares, né? Dependendo de alguns países, ele chega a esse valor. No nosso caso aqui vai chegar a 300 e pouco. É um jogo que tem um combate muito simples de barcos, alguns falaram. E, realmente, né? O combate dele chega a ser bem simples. E é um jogo que não tem tanta coisa, assim, absurda oferecer, né? Pra cobrar esse valor. O Squid Bones, ele é um jogo que eu tenho a percepção de que ele vai ser, basicamente, a evolução dele. Porque a história dele não parece nada demais, né? Parece uma historinha ali de piratinha pra você ir evoluindo e se evoluir como um capitão pirata. E, assim, não parece ter personagens marcantes, nem nada do tipo, até onde eu vi, né? Claro que eu não joguei a história completa. Mas só pela beta ali você não tem personagens. Você vê que o foco dele não é muito, você tem uma narrativa, pelo menos. E o que me mostra, pelo que eu joguei do late game, é que é um jogo que, basicamente, você vai customizar o seu barco, colocar canhões, montar alguns tipos de builds dentro daquele barco. Ou você ficar no mar ali, piu, 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 pou, pou, fazendo as atividades do jogo. Que não é um negócio que, pra mim, não me prende muito. E muitos falaram que eu vi ali que é verdade, que o Skwee Bones pode ser um joguinho legal. Alguns eu vi que gostaram do Skwee Bones, né? Se divertiram durante a beta bastante ali. Só que, definitivamente, o conteúdo, a gameplay, né? As coisas que ele tem pra oferecer, não é um valor que valeria o full price, né? E, assim, porque eu acho que é bem arrogância do Ives aí, do diretor da Ubisoft, porque foi bem que prepotência, talvez, a arrogância da parte dele. É porque, às vezes, a gente tem que reconhecer um pouco o produto e o hype do produto que a gente tá entregando, cara. A própria Nintendo, cara, ela sabe disso e ela sabe aproveitar isso. Por exemplo, o Zelda, eu não concordo, mas ela lançou o Tears of the Kingdom custando 70 dólares. Sendo que o Tears of the Kingdom, ele é um jogo de geração passada, que é a geração que o Switch tá ainda. Que são jogos de 60 dólares. Eles começaram a se cobrar de 70 dólares depois que virou a geração. Então, seria o ideal, né, no próximo Switch aí, se a Nintendo cobrar 70 dólares pelos jogos. Só que a Nintendo conhece o produto que ela tem. Ela conhece o Zelda. Ela sabe que se ela cobrar 70, 80 dólares, meu amigo, todo mundo vai comprar o negócio. Inclusive, tá até rolando rumores do GTA custar 80 dólares, porque a Rockstar sabe que vai vender. Se ela colocar 80 dólares no GTA, mano, vai estar todo mundo no lançamento pagando 400, 500 reais aqui no Brasil, pra jogar GTA 6, mano. E é um jogo absurdamente, assim, grande. E ele tem o que eu chamo de moral no mercado, né. Então, a galera vai pagar. Eu acho isso certo, óbvio que não, né. Eu acho que a empresa deveria manter ali os padrões de preços, né, e evitar exageros aí. Mas, tem empresa que conhece o seu produto. Só que aqui a gente vê um caso meio que oposto. A Ubisoft não conhece o produto dela. Ela não vê que o Squid Bones é um jogo que tá, tipo, andando numa corda bamba, né. Andando ali naqueles palanquezinhos de jogar piratas, já que a gente tá falando de piratas aqui. Ela não vê que o jogo dela é um jogo, assim, o Squid Bones é um jogo recheado de desconfianças. Então, não há um hype em cima do Squid Bones. Não há ninguém animado pro lançamento agora em fevereiro do Squid Bones. Quase ninguém fala isso, na verdade, cara. Então, você vai lá e aí num mês que até é um mês relativamente competitivo. Fevereiro tá com bons títulos aí. Você vai meter um jogo duvidoso, que a própria galera tá duvidando. E você vai defender que esse preço de 70 dólares é a correta dele. Eu acho que é um péssimo negócio, é uma péssima visão por parte do CIO da Ubisoft. E o C. Ives, se eu não me engano, ele já falou outras besteiras aí no passado. Acho que eu já trouxe alguns vídeos em relação a isso. Que eu achei meio esquisita. E ele parece ainda continuar com essas visões bem esquisitas. E, infelizmente, cara, o que vai acontecer é que o Squid Bones, né, no máximo do máximo que a gente pode ter, que eu acho que ele vai sair no serviço da Ubisoft, que tem saído os jogos deles. No máximo, eu acho que a galera que vai querer jogar o Squid Bones vai pegar pelo serviço. Se ele estiver disponível, né, eu acho que vai estar. E, fora isso, cara, a galera do Playstation, por exemplo, que ainda não tem Ubisoft Plus, eu acho que quase ninguém vai querer pegar esse jogo, ninguém vai querer pagar esse valor. Algo que seria bem diferente se eles tivessem cobrado ou gratuito. Pô, vamos lançar um multiplayer gratuito de barcos aqui. Coloca umas skins ali, põe umas skins de Assassin's Creed Black Flag, mano, que, né, tem uns negocinhos legais ali. E eu acho que ainda assim, talvez, não poderia dar tão certo pro jogo, tá, galera? Mas, colocando 70 dólares aí, que pra mim eu não consigo ver o Squid Bones fazendo sucesso. Mesmo assim, eu jogando ele, vendo que ele não é um jogo, pô, bugado, nada. Ele funciona, os controles funcionam ali, né, os comandos, tudo funciona. Não é feio o jogo, os gráficos ali, pelo menos, dos mares e tal, não são feios. Mas, é aquele negócio que vai justificar os 70 dólares pra mim. Mas, enfim, vamos ver como o jogo sair, como é que vai ser a repercussão da galera. Como é que vai ser a recepção por acima desse jogo. Que, né, eu acho que é bem difícil de surpreender. Mas, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.